Eu te escolhi, te escolhi para ser o amor da minha vida, o meu refúgio, o meu alicerce e a solução de tudo. Te escolhi porque em você eu encontrei tudo o que eu preciso. Te escolhi porque eu sei que você atravessaria o mundo para cuidar da minha dor. Te escolhi porque você merece ter meu coração. Eu te escolhi porque eu vi em você algo que eu não vi em mais ninguém. Eu te escolhi porque eu te quero na minha vida até o meu coração parar de bater. Eu te escolhi porque quero ficar velhinho ao teu lado, cuidar de você quando tiver problemas na coluna e quando já não formos mais tão saudáveis. Eu te escolhi porque eu quero você pra vida toda. Eu te escolhi pelo teu sorriso. Eu te escolhi pelo teu beijo. Eu te escolhi porque o teu carinho é o melhor do mundo. Eu te escolhi porque o nosso amor é eterno. Eu te escolhi porque me apaixonei pelo seu sorriso, pela sua maneira de me tratar. Te escolhi pelo seu jeito doce e meigo que me encanta. Te escolhi porque me apaixonei por suas qualidades e defeitos. E você se apaixonou por minhas qualidades e meus defeitos. Eu me apaixonei por cada detalhe seu. Esse coração aqui, ó, só bate por você. Ele pertence somente a você. Eu me apaixonei por você. Eu te escolhi porque eu te amo. Amo como nunca amei outra pessoa antes. E te escolheria mais mil vezes, se fosse necessário. Te amo. Receba a minha declaração de amor do fundo do meu coração. Do seu mineirinho apaixonado. Confira sua inscrição em nosso canal. Deixe o seu joinha. E abra o seu coração nos comentários. Tchau, 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 tchau Amém.